Vem para o lado de cá porque agora eu vou mudar de assunto, minha gente. Agora um diagnóstico da estrutura de unidades da polícia militar. Imagens revelam a situação de caos enfrentada pelos policiais militares. As imagens, você já está vendo aqui, são imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da TV Atalaia. São prédios e alojamentos em péssimas condições. Uma situação que está causando impacto no trabalho prestado à população sergipana. Você vai acompanhar agora a reportagem exclusiva do Leonardo Barreto, do Miro Ribeiro, com produção da Cláudia Brito. Fecha na tela do BG Manhã. Trabalho assim porque tenho medo, né? Tenho medo de ser assaltado de novo, né? O relato revela a situação precária da segurança pública em Sergipe. A população cobra policiamento. Mas a polícia alega que do jeito que as coisas estão, o trabalho está cada dia mais prejudicado. Enquanto isso, o crime ganha espaço. Nesse estabelecimento já fui assaltado uma vez. Na rua onde eu moro aqui já fui assaltado quatro vezes. Em ônibus direto, estou indo trabalhar, estou indo passear e estou assaltado também constantemente. A gente tem que trabalhar trancado, infelizmente, para poder ter uma segurança melhor. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da TV Atalaia revelam o caos enfrentado por policiais militares. Neste prédio onde funciona o 8º Batalhão da PM, na zona norte de Aracaju, a estrutura está precária. Fiações amontoadas, banheiros danificados e na área externa a situação só piora. O muro ameaça cair e está escorado por pedaços de madeira. Em outro prédio, ainda na zona norte da capital, a caixa d'água apresenta rachaduras e a água escorre pela estrutura de concreto e ferro, que já aparenta estar comprometida. No centro de formação de praças da PM, na zona oeste de Aracaju, o descaso continua. O local destinado à realização de cursos de preparação de novos policiais já mostra como será a realidade dos futuros militares. Alojamentos depredados, camas e armários quebrados não dão a mínima condição de descanso digno aos policiais. Preocupa todos nós sim, não só os policiais militares, a gente, mas toda a sociedade. Porque essa demanda, demanda primeiramente nossa, mas mais ainda da sociedade. Porque a estrutura está toda precarizada. Você hoje vai ter dificuldade em achar um local digno na polícia militar. A situação precária de várias unidades da PM em Sergipe se reflete até mesmo no quartel-geral, que já teve boa parte interditada por causa do risco de desabamento. Os militares que trabalham no local foram remanejados para unidades provisórias, permanecendo em instalações desconfortáveis. Se a casa do comando-geral está em ruínas, então pode ser que esse é o espelho da maioria das unidades da capital e do interior. Você pode fazer, por exemplo, uma visita ao quartel agora, você vai ver a grande parte está interditada, salvo alguns setores. Mas nem tudo é ruim, nem tudo é desgraça. Se você for, por exemplo, na sala do comando-geral, você vai ver que lá, e aqui não vai nenhum demérito, mas você vai chegar lá e você vai ver um Senado totalmente diferente, que nos traz ao passado, onde os reis tinham aquele luxo, aquele zelo, aquela mordomia, e os plebeus, o povo, ficava jogado às traças. O coronel aposentado e ex-comandante da PM em Sergipe, Maurício Yunis, revela que o caos instalado na segurança pública do Estado hoje é resultado da falta de investimento ao longo dos anos e da atual gestão. Problema que, segundo ele, era previsível. São previsíveis a partir do momento que a gente analisa que precisamos de investimentos de forma significativa, porque o combustível aumenta, o efetivo da polícia também aumentou, nós temos a necessidade de pagamento de diárias, nós temos a necessidade de pagamento de alimentação para os policiais militares. Ao longo dos anos, esses valores para a polícia militar, eles ficaram praticamente congelados. Não houve o investimento, o que é repassado por parte do governo do Estado é o necessário para o custeio. Com isso, algumas das atividades caem significativamente. Quem perde com isso é a população, que infelizmente passa a ver um menor número de viaturas transitando, um menor número de policiais transitando. A falta de investimento na polícia gera problemas que vão muito além da estrutura precária dos prédios. Militares reclamam do baixo valor que é dado para as refeições e até da falta de equipamentos de proteção individual, como colete à prova de balas, o que impacta diretamente na sensação de insegurança sentida pela população. O senhor vê policiamento por aqui? Rapaz, muito raro. Muito raro mesmo. Raramente, às vezes, eu vou levar a mulher no ponto de ônibus, eu vou com medo, porque você chega no ponto de ônibus e só tem assado. É ostensivo, você não vê não. Quando acontece alguma coisa, aí sim. Aí de chama ela aparece. Preste atenção nesse depoimento. A identidade deste homem não será revelada. Ele é policial militar e aceitou conversar com a nossa equipe e tem medo de represálias. As denúncias são graves. A minha principal dificuldade hoje é a questão financeira, porque mais de sete anos sem correção da infração. E outra coisa que muito entristece é que eu já tive que comer miojo, porque esse cartão vergonhoso que o governo do estado nos cedeu faz um crédito de R$ 8,00. Mas, quando chega no meio do mês, ou menos que isso, eu já não tenho mais crédito para comer e nem dinheiro. Você falou que já viu um amigo tirar o fardamento sujo e te dar, não é isso? O companheiro passa 24 horas com colete, ou no caso da escala de 12 horas, 12 horas. E quando ele chega no quartel, já tem outro colega esperando. Ele suado, porque o calor nos faz suar e muito. E eu ter que colocar aquele mesmo colete no meu couro. Isso aí a gente presencia cotidianamente. Com recursos congelados para fornecer condições mínimas de trabalho, fica difícil esperar a renovação necessária da tropa para melhorar a segurança pública no estado. Dados da Associação dos Militares de Sergipe apontam que em dez anos a população do estado cresceu 40%, enquanto o efetivo da PM caiu 10%. Em 1998, Sergipe tinha 1.624.020 habitantes. Hoje, a população é de 2.298.902 habitantes. Já o efetivo da PM, que era de 5.520 em 1998, hoje caiu para 4.758. Segundo a Organização das Nações Unidas, o ideal é que no mínimo haja um policial para cada 450 habitantes. Sergipe hoje tem um para cada grupo de 483 habitantes. Nós já estamos chegando no limite que por mais que os gestores possam utilizar a capacidade intelectual para gerir o problema, precisa-se sim ter investimento. E com a crise que o estado enfrenta, se torna cada vez mais difícil uma solução para a segurança pública no estado. Nós vamos ficar eternamente buscando soluções que não trarão para a sociedade como um todo aquilo que efetivamente elas desejam, que é ter a segurança pública adequada. Chega ao ponto do policial vestir um colete podre de um para o outro, vencido, armamento obsoleto em pequena quantidade, a própria alimentação, que é uma vergonha, a questão de dois policiais e uma viatura, porque a gente defende a sociedade com juramento, do risco da própria vida, mas não posso banalizar isso. Nós aprendemos na escola do Cefapo, sendo de formação, que nós temos que ter supremacia de força, afinal de contas nós somos a segurança da população, nós somos a força armada do estado, nós temos que proteger a todos e temos que ter também, no mínimo, a nossa proteção para dar segurança. Eu tenho orgulho de ser policial militar, porque minha família é militar, mas acabou o tempo de se sentir orgulho de ser policial militar no estado de Sergipe, em razão de tantas mazelas, tantas vergonhas, tantas coisas que a gente tem que passar para exercer a função de policial militar. Diante da gravidade do problema mostrado aí na reportagem do Leonardo Barreto, a nossa produção aqui do BG Manhã entrou em contato com relações públicas da Polícia Militar, para o major Fábio Machado, para gravar a entrevista, mas ele informou que a corporação só iria se pronunciar por nota, e assim fez. Informou que todas as medidas e providências no tocante ao planejamento e projetos de reestruturação já foram tomadas e que serão executadas de forma gravativa. O meu comentário sobre esta reportagem é exatamente o relato, os depoimentos das pessoas que são vítimas da violência e deste policial militar que pediu a preservação da identidade dele justamente para não sofrer represália. Tudo isso, o que eles disseram, representam, todas essas palavras representam o posicionamento aqui da gente, que é buscar melhorias na segurança pública, na saúde, na educação, em todas as esferas que atingem diretamente o povo de Sergipe. Vem para o lado de cá, porque hoje...